Salut! Salut! Ça va très bien? Então, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Como vocês bem sabem, eu não sou brasileiro, eu sou estrangeiro. Então, eu tenho uma visão de algumas coisas que vocês não têm por serem brasileiros. Neste vídeo, eu vou falar três coisas que eu amo aqui no Brasil. Talvez pra você sejam coisas normais, mas pra mim são coisas fantásticas. Venha comigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Abed e eu sou o idealizador do curso francês simplificado. Se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Aperte o sininho das notificações, porque antes que um vídeo novo estiver aqui no canal pra você ser avisado pra poder assistir, tá bom? Também se você não sabia, toda segunda-feira às 19 horas eu dou aula ao vivo aqui no YouTube. Então, eu acho que você tem mais do que um motivo pra poder se inscrever aqui no canal, tá bom? Tá inscrito? Ótimo! Muito bem, pessoal! Como eu falei na introdução, pra vocês algumas coisas são normais. Mas pra mim, na visão de estrangeiro, que não nasceu aqui, que eu vi ter contato com isso, eu me surpreendi positivamente. Não se preocupa, eu vou fazer também outro vídeo falando das coisas que eu não gosto no Brasil, tá bom? Mas hoje eu vou falar das coisas que eu amo. Então, são três coisas que eu anotei aqui. A primeira coisa que eu amo no Brasil é a comida. Ah! A comida brasileira é fantástica. Ó, pessoal! Vocês não almoçam! Vocês não jantam! Vocês fazem uma festa! Isso mesmo! A título de comparação. Na minha região, porque o Congonho é um país grande, temos, quanto? É... 26 estados, certo? Então, tem muitas culturas locais. Na minha região, por exemplo, né? Um almoço padrão, o que é que vai compor? Peixe, legumes e farinha de milho, por exemplo. Pronto! Eu vou colocar o peixe, os legumes e farinha de milho, né? Numa quantidade suficiente pra eu ficar saciado. Ponto final. No outro dia eu vou mudar com outras coisas. Mas é isso que eu vou comer. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei feliz. Então, só pra você ter noção, né? Eu almoçava, na época, no restaurante universitário. E quando a gente chegou lá, né? Tinha, tipo, um monte de comidas, né? O que que tinha no almoço? O melhor, o que que tem no almoço padrão brasileiro? Feijão. Bom, no Comandante a gente tem feijão. Mas é que tem feijão no almoço. Arroz. Até aqui, tudo bem? Frango. Pronto! Pra mim já tá bom o almoço aí. Não! Ainda tem o quê? Duas opções de carne. Geralmente tinha isso. Ou geralmente vocês... É assim que vocês fazem os almoços de vocês. Duas opções de carne. É? Purê. Colocar purê. Colocar macarrão. É? Pela primeira vez eu vi macarrão no almoço. Eu fui aqui no Brasil. Farofa. É, até hoje ainda não consigo, né? Comer farofa. É, farofa. Refrigerante no almoço. É, se não tiver refrigerante vai ter suco. Então, pessoal. A coisa que eu fiquei muito feliz da comida brasileira é a quantidade de comida. A quantidade de espécie de comida na mesa, sabe? Isso pra mim foi fantástico. Eu adorei isso. Então, a primeira coisa que eu gosto no Brasil é a comida. A segunda coisa, pessoal. A simpatia das pessoas. O brasileiro, de uma forma geral, é simpático. Eu sei, você não é obrigado a concordar comigo, certo? Eu tenho outras referências de simpatia. Mas o brasileiro, pra mim, de uma forma geral, é uma pessoa simpática. Um exemplo. Quando eu cheguei, eu comecei a fazer amizades. Claro, eu tenho amigos, amigas. E você conversando com um amigo, né? E ele te fala, ó. Abed, qualquer coisa pode contar comigo, viu? Gente, essa frase me deixava tão feliz. Eu pensava, então se algum dia eu não tiver um mês de aluguel, já que meu amigo falou que qualquer coisa eu posso contar com ele, ele pode me ajudar a pagar o aluguel. Bom, ainda bem que eu nunca precisei fazer esse tipo de pedido. Então, pessoal. Essa frase me colocava numa posição e eu ficava muito feliz. Só que depois, eu fui entender que, na verdade, não era bem assim. É só uma forma que vocês usam pra demonstrar a empatia. Parar com o outro. Mas não quer dizer que qualquer coisa mesmo você vai fazer. Mas eu continuo gostando dessa frase. Então, qualquer coisa pode contar comigo. É uma coisa que vocês têm de melhor, certo? Segunda coisa sobre a simpatia é dar um jeito. Eu sei que isso é muito, como pode dizer, caricaturada, né? Já que todo mundo fala que brasileiro sempre dá um jeito. Mas é verdade, pessoal. Vocês são muito, muito flexíveis. E isso eu adoro. Isso é muito legal, certo? Eu simplesmente me apaixonei pelo jeito brasileiros. E pra terminar o nosso vídeo, a terceira coisa que eu amo no Brasil são os feriados. Vocês têm feriados demais, pessoal. Quando eu era estudante, eu adorava. Porque, pelo menos, uma vez, todo mês, eu ficava em casa sem nenhum compromisso. Por exemplo, vocês têm 1º de janeiro, que é uma festa mundial. No Congo também tem, tá bom? Carnaval. No Congo não tem carnaval. Paixão de Cristo. Um dia feriado. Páscoa. Bom, no Congo também tem Páscoa. Tira a dente. É só daqui do Brasil. Dia Mundial do Trabalho. Bom, no Congo também tem. Corpus Christi. Só aqui no Brasil. Independência. Dia da Nossa Senhora Aparecida. Quem mais? Finados. Proclamação da República. Dia da Consciência Negra. Natal. Aqui são os feriados nacionais. Ainda tem feriados estaduais e municipais. Então, eu adoro. Eu adoro o Brasil. Tem muitas férias, pessoal. Então, tem muitas coisas do Brasil que eu amo. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu listei aí três coisas que eu amo no Brasil. E você, das coisas que eu falei? Será que você também ama? Ou você tem algumas dessas coisas que você não gosta? Coloca aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Salut!